Fala aí pessoal, beleza? Budinho aqui. E o vídeo de hoje vai ser uma análise sobre essas fotos que estão sendo divulgadas recentemente no Facebook do Call of Duty. Então no próprio Twitter da Treyarch, eu vou estar falando sobre isso também. E umas novidades também que deixaram passar. O Blueyne não comentou muita coisa sobre isso. E o Rache também. O Rache tem feito um bom trabalho mesmo. Eu fico impressionado. Quando eu vi esse mini teaser do trailer dos zombies, eu nem imaginei o que eu poderia comentar. O cara fez um vídeo de mais de 10 minutos. Ficou muito bom. Mas ele não é um jogador de zombies como a gente. Mas com aquele vídeo ele ajudou muito. Então eu vou poder falar mais coisas aqui. Então vamos ao trabalho. Uma nova imagem que eles mostraram foi o símbolo do Puck, do Kick Revive. Vocês podem ver que ele está um pouquinho diferente. E também uma coisa que está ajudando bastante é que no próprio Facebook do Call of Duty, eles estão divulgando um vídeo de análise de um cara lá, um YouTube gringo. Então eu acredito que pode ser real. Aquelas informações que eles estão passando lá. Que esse cara está fazendo, na verdade. Quando eu vi esse revive, eu pensei a mesma coisa que ele. Que esse revive não seria para o modo normal do jogo. E se quando você joga nesse novo modo, você joga como zumbi. Aí esse revive seria nesse modo. Também tem essa imagem também. Que eu também acredito que seja um Puck, mas como para você usar no modo zumbi também. Se for analisar essa foto. Atrás da mão, a mesma cor desse símbolo está a mesma cor do revive. Esse cara também acredita que isso possa ser um novo Puck. Eu também pensei o mesmo. E também temos essa outra foto. Que eu fiz umas pesquisas aqui também. Essa não seria nenhum Puck. Seria tipo um ícone de um Ativement. Que você precisa desbloquear. Eles também estão divulgando fotos dos mapas antigos e deixando algumas frases. Eu também não sei o que quer dizer isso. Se os mapas antigos vão voltar. Ou seja a pista para outra coisa. Como nessa aqui do Geise. Está escrito em inglês, mas na tradução é assim. O caminho mais curto. Entre dois pontos. Não é uma linha reta. É um MDT. MDT é o teletransporte. Também deixaram uma frase no mapa Xenonuma. Que também não faz muito sentido. Na tradução está assim. Quantos zumbi vocês introduziram ao Flogger? Flogger é essa trepa aí. Mas o que quer dizer essa mensagem aí também não entendi. Se alguém souber ou entendeu isso aí. Deixa no comentário para ajudar a gente. Valeu? Agora olha essa aqui da Verhook. Mensagens enigmáticas ou apenas as divagações do louco. E agora pessoal? Me ajuda com isso aí. E no night de um totem deixaram outra mensagem. Nós estamos percorrendo os locais clássicos de zumbi. Um mapa por vez. Eu não sei se eles querem dizer. Se vão realmente juntar a história. Contando a história oficial dos zombies. Juntando mapa por mapa. Ou se os mapas antigos vão voltar também. Com esse novo modo de zumbi. Esse cara. Esse tubi gringo que eu estava falando. Ele acredita que night de um totem. Possa voltar. E se vocês viram o vídeo do Bruninho. Ele comentou sobre aquele vídeo da... Que parece que estão ativando energia. Eles até mudaram o título do vídeo. Agora está. Power, power, power. E ele disse que pensa que talvez seja uma turbina. Acionando, sei lá. Pode ser ligando energia mesmo. E esse cara ele acredita que... Realmente seja uma turbina de avião. Se você olhar no mapa night de um totem. Naquela parte de cima. Você vê que tem um avião caído ali. Então possa ter ligação. Realmente no final desse vídeo. É como se fosse uma turbina. Faz aquele som. E no final tem tipo uma queda. Uma explosão. Vou passar o vídeo aqui. E no final tem vídeo. Ouviram bem? Prestar atenção? Realmente parece que passou um avião ali. E ouvi uma queda. Realmente isso não pode ter uma relação com essa história. Ou pode ser somente ativando a energia. Mas eu achei estranho. Porque no próprio Facebook do Call of Duty. Eles compartilharam esse link desse rapaz. Então não leva a acreditar. Que possa ter relação com a história de Nat Deontota. Sobre aquele trailer do ônibus. Isso ali foi muito louco. O zumbi correndo bastante. E todo mundo reparou aqui também. Que eles estavam com... O olhos azuis. Como se fosse um easter egg da Moon. Isso ali é realmente difícil de comentar sobre isso. Mas esse ali eu acho que é o trailer do mapa em transit. Semana que vem a gente vai matar muita curiosidade no trailer. Se bem que não vai ser muita coisa. Porque o trailer realmente é pequeno. E vai ter mais mapa. Novos modos. Não vai dar para a gente saber tudo. Esse é um trailer de 2 a 3 minutos. Não é verdade? Então galera. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Isso aí foi só uma pequena pesquisa que eu andei fazendo. E também só lembrando que... Isso foi a conclusão que eu tirei. Não quero dizer que tudo que eu disse aqui vai ser confirmado. Entendeu? É apenas o meu pensamento. E que eu pude... Pegar também desse cara. Desse YouTube gringo. Então aguarda. A gente vai aguardar até quarta-feira. Para ver esse trailer. Então de repente eles possam estar liberando outras coisas aí. E a gente vai conversando sobre isso. Valeu galera. Um abração aí. Beijo junto. Até mais.